E aí Bem meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus desde já e como sempre agradecendo todos aqueles que participam do meu canal, divulgam meu canal contribuem com meu canal, divulgam meu canal e os demais canais católicos, é muito importante a divulgação se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo e compartilhe os vídeos é importante divulgar o canal e compartilhar os vídeos o link do meu apoia-se está aqui na descrição do vídeo quem tiver dificuldades com o apoia-se tem o link do Paypal e o clube de membros do canal lá tem três opções, escolha uma e seja feliz tem as minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube tem o meu perfil no Facebook, a minha página no Facebook tem agora o meu novo blog, Hora do Macabeus.com e também o Twitter tanto no blog como lá no Facebook, no Twitter, eu disponibilizo tudo de graça meus artigos, vídeos, é tudo de graça a única coisa que eu peço é a contribuição no apoia-se ou no clube de membros quem tiver aí na disposição, nós agradecemos de coração aquela contribuição simbólica para ajudar no desenvolvimento do canal e na reconstrução do meu novo blog, minha gente todos terão seus benefícios, como eu falei, eu primeiro participar do nosso grupo do WhatsApp lá está bombando, gente lá participam os apoiadores do canal do Robson 2.0, os apoiadores do meu canal está bombando, sabe? todo mundo ali comentando, fazendo críticas, dando sugestões é muito legal mesmo e tem acesso ao Google Drive, lá tem todo o meu material e o material do Robson também ele tem o Google Drive dele, eu tenho o meu Google Drive lá tem acesso lá aos PDFs com o material que nós usamos aqui nos vídeos está tudo separado lá por pasta, data, nome bem legal mesmo, tá? gente, deixa eu continuar falando aqui do Santo Padre Santo Padre, gente como eu falei, o Papa Francisco ele vai ser canonizado em vida, só pode porque esse cara está aguentando, suportando não é, cara, sério não se escreve o que ele está aguentando e suportando dentro do Vaticano e fora do Vaticano, gente é brincadeira, sério bom, eu ainda vou falar mais um pouco a respeito das últimas declarações do Santo Padre e católicos é impressionante aí vem o super católico lá o Bernardo Kirsten que ele conhece todos os idiomas do mundo e fora do mundo também ele conhece o marciano ele conhece o chinês, javanês ele conhece a língua dos anjos conhece tudo, né, gente tem gente que cai na conversa de Bernardo Kirsten, gente pelo amor de Deus seja católico o cara virou católico ontem montou um canal ontem ele abriu o canal dele já com 300 mil inscritos por que você acha? entendeu? nada contra ele realmente tem uma situação financeira muito boa é aqui do Paraná tem até nome de rua aí sério é bom, eu não vou entrar nessa questão mas nada contra, tá certo tem que desenvolver mesmo mas cara, o cara não é o porta-voz os católicos aqui no Brasil e fora do país também entendeu? e tem gente que cai na conversa do Bernardo Kirsten, velho pelo amor de Deus, gente aí vem ele que eu conheço espanhol convivência e união é a mesma coisa é nada, é nada é a mesma coisa no português é convivência civil união civil é a mesma coisa você pode falar que duas pessoas estão convivendo sim numa relação homossexual você pode falar que está numa união depende do contexto depende da forma que se emprega na frase só isso e mais nada é a mesma coisa no espanhol, no português não tem nada cara, não tem dificuldade nenhuma de entendimento é apenas apenas você precisa o que? ver e observar o que o Santo Padre disse nos vídeos o vídeo está aqui no meu canal eu tenho três vídeos a respeito disso e no primeiro lá eu coloco o que o Santo Padre falou a respeito de convivência civil lei sobre convivência civil e também sobre união homossexual as uniões homossexuais está lá no contexto que o Padre falou gente para católico eu vou te falar você tem que provar que a grama é verde e o céu é azul porque senão o cara vai falar que o céu que é verde e a grama é azul meu Deus do céu o Santo Padre mais uma vez o Santo Padre quando ele falou a respeito de convivência civil leis para convivência civil ele estava falando sobre um pai para com seu filho a situação de um pai e de um filho no caso o filho ser homossexual muitos pais jogam mesmo seu filho na miséria eu conheço eu conheço algumas situações envolvendo pais com seus filhos e o filho que nasce com essa condição bom, não vou entrar nessa questão porque eu não entendo nada a respeito porque a pessoa nasce homossexual não entendo nada a respeito disso eu não entendo eu não tenho como julgar também então eu fico com a opinião da igreja está lá no catecismo o que o catecismo fala a respeito dos homossexuais e também da prática mas enfim o que eu quero falar gente eu falei nos meus últimos vídeos os católicos gente, pelo amor de Deus eu até usei a expressão burros porque realmente a burrice não perceberam que isso foi uma ação orquestrada não perceberam gente até eu tive graças a Deus eu tive um problema aí num grupo do WhatsApp aí o Gil Catequista nossa, eu conversei muito com ele essa semana do blog O Catequista já fazendo aqui a propaganda também do blog O Catequista que pra mim é um dos melhores que tem hoje eu conversei muito com ele a respeito disso ele fez uma matéria ali cara, nossa sinceramente foi a melhor que eu li colocando todos os pontos ali a respeito do Santo Padre o que ele já falou sobre outras declarações a respeito do tema dos homossexuais da união enfim foi a melhor até eu publiquei também no meu blog até citei aqui nos meus vídeos o blog O Catequista e a matéria que ele fez a respeito do assunto o melhor de todas deu um banho no Bernard Kirsten entende? ali o cara realmente fez uma pesquisa não colocou só opinião e nem fez sensacionalismo tá? então um abraço aí pro Gil Catequista lá do blog O Catequista eu tive um problema aí num grupo do WhatsApp enfim eu não vou entrar nessas eu não vou entrar no que aconteceu lá mas voltando a falar cara gente não foi uma coisa que alguém alguém escutou disse pra outro um telefone sem fio não foi alguém que escutou o que o Padre falou e escreveu tá lá gravado meu tá gravado o que o Padre não, mas é que teve cortes não teve cara, tá na íntegra o que o Santo Padre ele falou a respeito da convivência civil tá na íntegra o que ele falou também a respeito da união homossexual também tá na íntegra não tem cortes não foi montado não, tá lá na íntegra o que ele falou depois que ele acaba de falar sim, corta o vídeo mas tá lá na íntegra o que ele falou gente ele tá falando da convivência de um pai de um filho de pais que jogam seus filhos na miséria por causa de uma condição que é a condição de nascer homossexual é isso que ele tá falando pelo amor de Deus mas eu vou provar aqui essa ação orquestrada essa ação orquestrada tá aí quando eu chamei os católicos de burros foi por causa de não perceberam que foi uma ação orquestrada da noite pro dia todas as mídias jornais como eu falei até a Jovem Pan o Morning Show o Pingos nos Is depois veio a Rede Globo uma ação orquestrada todo mundo divulgando que o Papa tava defendendo a união homossexual vocês não perceberam isso? os esquerdistas os esquerdistas usando a figura do Santo Padre contra a direita por sua vez de dentro do Vaticano pessoas pessoas tentando derrubar o Santo Padre de dentro do Vaticano isso foi uma ação orquestrada gente e nasceu de dentro do Vaticano foi de dentro pra fora não foi de fora pra dentro não foi de fora pra dentro foi de dentro pra fora estão tentando derrubar o Santo Padre mas aí vem os católicos eu não quero mais colocar adjetivos aqui mas que burrice gente não porque eu sou o super católico se eu não criticar e perseguir o Santo Padre eu não serei o super católico gente eu vou te ensinar o que é ser católico hoje na live na live de hoje à noite que vai participar por enquanto ali né eu convidei o Robson já tá confirmado o Robson o Matheus nosso amigo Matheus Tibúrcio né cara nunca sei falar o sobrenome dele vai participar também ali ensinar católico né a catolicidade gente só pode vai lá naquele caipira no sertanejo que sabe o cara não sabe rezar o cara não é o super católico que anda com um terço na mão o dia inteiro sabe pra mostrar pra todo mundo eu sou super católico que reza salve salve rainha né em latim o cara não sabe nem rezar salve rainha o cara reza um pai nosso e uma ave maria todo dia de manhã quando ele passa na frente da igreja tá agora vai lá falar mal do santo padre pra esse cara se ele não corta você no facão de cima e embaixo fala lá que o papa é a besta do apocalipse ou que ele é o antipapa se ele não corta você de cima e embaixo no facão ou no pinto de boi sabe o que é isso? é um chicote velho procura aí na internet no google chicote feito de pinto de boi pra você ver o que é aquilo entendeu vai lá aquele sertanejo tenta tacar fogo na igreja tenta tacar fogo na igreja pra você ver o que ele faz se ele permite que você tacar fogo na igreja ou vai chorar pro santo padre permite que tacar fogo na igreja e depois fica chorando lá que o santo padre não se pronunciou é você que tem que defender o santo padre não é o santo padre que tem que defender não, pião mas vamos voltar eu vou mostrar aqui pra vocês a ação orquestrada tá que é de dentro pra fora não é de fora pra dentro tá estão tentando derrubar o santo padre eles são católicos tentando derrubar o santo padre tá vamos dar a cena aqui que eu vou mostrar pra vocês primeiramente aqui né deixa eu mostrar pra vocês vamos ver aqui peraí se eu consigo encontrar aqui o santo padre está sendo caçado vou mostrar o primeiro slide pra vocês tá bom isso aqui gente esse aqui é o site né ACI digital tá é um site acho que do Peru eu não me envolvo muito com essas com esses sites não tá bom ele diz assim né uma análise feita né por ACI a agência em espanhol do grupo ACI revelou ainda que as declarações do papa apresentadas no documentário sobre uniões civis foram muito editadas com várias frases da entrevista de 2019 acomodadas para apresentá-las como um todo coerente isso aqui gente isso aqui é um site que se diz católico tá e é uma eu não vou entrar no mérito eu tô cansado de fazer isso tá não vou entrar no mérito quem são por que qual é a missão tá tá lá quem quiser entra lá leia tá olha o que que eles falam né o que que eles divulgaram aqui tá aí diz assim a tradução da frase do papa convivência civil também foi fortemente contestada eles na verdade estão contestando o que foi contestado alguns analistas sugeriram que não se deve que não se deveria ter sido traduzido como união civil tá é o civil união em inglês né que foi como traduziram ali no inglês fizeram a legenda no vídeo que é como aparece no documentário francesco no entanto agora preste atenção nisso aqui gente quando eu falo pra vocês que o santo que o santo padre tá sendo perseguido estão tentando derrubar o santo padre de dentro pra fora tá então tem coisa tem coisa muito estranha dentro do vaticano infelizmente tá o papa tá cercado ali de maçônicos sionistas comunistas é sabe socialistas marxistas tudo que é cista tá o santo padre tá cercado gente tá se você católico você que é fiel não defender o santo padre tá o santo padre tá perdido preste atenção nisso aqui no entanto o acerbispo argentino argentino também né Victor Manuel Fernandes conselheiro teológico do papa é um conselheiro teológico do papa publicou um comentário no facebook no facebook no qual disse que os termos convivência civil e união civil são o mesmo reconhecimento legal para uniões né é muito estreitas entre pessoas do mesmo sexo o conselheiro do o conselheiro do santo padre publicou no facebook ele é argentino também que lá na argentina convivência civil tá é o mesmo que o matrimônio homossexual é mais ou menos isso tá é ou uma união homossexual tá bom para não considerar aquilo um matrimônio um sacramento e sim apenas uma união civil a ser bispo nome argentino victor manuel fernandes e aí o aci digital né estourou uma champanhe aí ó comemorando que o papa falou mesmo que é isso prestem atenção que eu vou pegar o segundo slide aqui peraí deixa eu pegar o segundo slide gente fazer essas coisas aqui ao vivo é complicado tá vamos lá vamos lá gente vamos lá prestem atenção nisso aqui tá deixa eu ver se eu aumento ele um pouco aqui porque acho que nem precisa aumentar não tá dando pra ver depois que ele publicou isso tá o conselheiro teológico do santo padre publicou o ACI digital diz a publicação foi apagada posteriormente mas pode ser vista a seguir então já deram print lá pra divulgar o que o conselheiro do santo padre falou o que ele escreveu no facebook mostrando que o que o santo padre falou foi aquilo mesmo aquilo que o bernardo kirsten divulgou aquilo que outros católicos olavo de carvalho divulgou também que é isso mesmo pronto papa aceito casamento gay pronto né mas prestem atenção aqui no final da matéria no final da matéria isso aqui não é artigo opinativo gente foi a matéria onde os caras informações de tudo quanto é lugar né diz assim ó a sala de imprensa tá lá coloquei duas duas flechas assim ó tá vendo apontando a sala de imprensa do vaticano ainda não respondeu a um pedido de esclarecimento sobre a declaração do papa como que esse acerbispo vem a público e publica no facebook algo contra contra o santo padre contra o santo padre porque isso foi publicado contra o santo padre tá como que ele faz isso esclarecendo esse o arcebispo conselheiro do santo padre veio esclarecer no facebook tá o comentário do santo padre no documentário ele veio esclarecer só que ele veio por conta própria gente não foi a pedido do santo padre não foi a pedido da sala de imprensa do vaticano tá escrito na própria matéria do ACI digital tá aqui ó a sala de imprensa do vaticano ainda não se pronunciou não respondeu a um pedido de esclarecimento sobre as declarações do santo padre como que esse cara veio e fez né essa postagem agora eu pergunto esse cara não tá querendo derrubar o santo padre esse cara não tá querendo derrubar tá igual o presidente da república né que toda hora aparece um dando uma facada nas costas do cara né não vou entrar na questão política aqui mas todo mundo sabe que acontece isso toda hora aparece um pergunta se esse cara não tá querendo derrubar o santo padre e aí vem o ACI digital que eu não vou entrar no mérito de nada quem são a missão tá lá vai lá e procura entra no site procura saber tá já vem logo de cara publicando olha o que o ACB o conselheiro conselheiro do santo padre deixa eu colocar aqui de novo o nome do cabra que o argentino Victor Manuel Fernandes arcebispo né Victor Manuel Fernandes conselheiro do santo padre não 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 esperou o próprio Papa fazer um pronunciamento ou pedir né para que a sala de imprensa publique algo ele já veio aqui e falou é isso mesmo e pronto e tem católico caindo nessa. Tem católico caindo nessa, gente. Pelo amor de Deus. Tá aqui. Eles fazem essas coisas aqui e não conseguem esconder, gente. Eles não conseguem esconder. Depois eles são obrigados a apostar abaixo da matéria que a sala de imprensa ainda não se pronunciou. Não se pronunciou. Quem se pronunciou até agora foi o Bernardo Kirsten, Olavo de Carvalho, o tal do conselheiro do... Foram eles que se pronunciaram em nome do santo padre. O santo padre não se pronunciou. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não quero que eles se pronunciem. Não tem que dar ibope pra esse tipo de gente. Não tem que alimentar esses troços. Não tem. Não tem. Deixa, santo padre. Não fica aí se pronunciando, não. Não tenta se explicar, não. Não dê audiência pra esse tipo de gente. Fica na tua. Católico de verdade entendeu o que você falou. Católico de verdade entendeu o que você falou. Entendeu o que tá no documentário. Por mais que foi sim usado, pensado ali o que você falou. Foi pensado ali pela mídia pra usar contra o senhor e contra a direita, contra os conservadores. tudo bem. Mas o católico de verdade sabe o que o senhor falou. Entendeu? Então, não venha da satisfação. Não venha da satisfação, não. Fica na sua. Continua evangelizando. É isso que o senhor tem que fazer. E católico que tá pedindo o pronunciamento do santo padre de não sei o que porque a igreja tá sendo queimada lá no Chile. Não sei o que. Cara, quem tem que defender a igreja é você. Você tem que defender o santo padre. se alguém entrar lá no Vaticano você tá lá no Vaticano cabra aí entra lá no Vaticano tenta assassinar o santo padre você vai deixar ou você vai entrar na frente? Não sei, cara. Esses católicos de hoje em dia eu já não sei. Eu já não sei. O cara pinta a unha. Não sei, cara. Esses carçudos como diz aqui no Paraná os carçudos quer saber o que é um carçudo? Vai e coloca aí. carçudo no Google você vai ver o que é. É uma nova raça de humanoide. Sinceramente. Você acha que esses católicos pintam a unha? Você acha que o cara vai defender o santo padre? Estamos perdidos. Sério mesmo. Sério mesmo. Quer saber o que é católico de verdade? Vai lá ver o sertanejo lá, o caipira. Vai lá. O cara não anda com os terços na mão o dia inteiro não, mostrando que é católico. Não, sério. Pede pro cara rezar e o salve Regina. O cara não vai saber rezar em latim nem em português como diz o outro, né? Pede pro cara rezar e rezar não recitar o credo no esceno Constantinopolitano. O cara nem sabe o que é isso. Mas o cara sabe o que é defender a igreja, velho. Como eu falei, vai lá falar que o papo é o antipapo. Pra você ver, você não te corta em cima e embaixo no pinto de boi. Vai lá. Vai tentar queimar a igreja. Vai ver o que é católico de verdade. Vai lá aprender com o sertanejo. Esses católicos Nutella hoje em dia, pelo amor de Deus. Gente, hoje tem a live à noite. Por enquanto a participação do Mateus do Etsinou. Cara, eu nunca sei falar o nome do canal do Mateus. Mas ele vai participar com a gente. O Robson 2.0 também. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.